Deus, não abro mão do meu chamado em Ti Não ponho preço em meus valores Ó, não permita que façam de mim Um mercenário cantando louvores Pois muitos cantam que é adoração Mas toda glória eles não dão a Ti Eu intercedo a Deus em oração Restauro os meus irmãos que estão vivendo assim Fala com eles Deus, pois vão te escutar Assim como eu te ouvi, tive que repensar Pra não me corromper, não me contaminar A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar Não quero assim, falar com todos aqueles Que ouviram o teu não Pra anunciar o perdão Mudar motivação Cansam a adoração De todos que enfim Se venderam por dó, é mim Deus, não abro mão do meu chamado em Ti Não ponho preço em meus valores Ó, não permita que façam de mim Um mercenário cantando louvores Pois muitos cantam que é adoração Mas toda glória eles não dão a Ti Eu intercedo a Deus em oração Restauro os meus irmãos que estão vivendo assim Fala com eles Deus, pois vão te escutar Assim como eu te ouvi, tive que repensar Pra não me corromper, não me contaminar A raiz de todos os males foi proposta pra me exaltar Não quero assim, falar com todos aqueles Que ouviram o teu não Pra anunciar o perdão Mudar motivação Cansam a adoração De todos que enfim Se venderam por dó, é mim Deus